E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexei, esse aqui é o Lúcio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise da série Loki, a nova série da Marvel que tá sendo lançada um episódio por semana lá na Disney Plus, pra quem quiser conferir, né? E cara, que episódio é esse episódio número 4? A gente tem muita coisa pra falar aqui com vocês, algumas teorias que a gente tinha estipulado nos episódios passados que estavam certas, ou meio certas, e muito o que especular pros próximos episódios, porque a partir desse gancho que ficou no final do quarto episódio, a gente vai ter muita coisa pela frente e a gente não sabe muito bem o que esperar. Bom galera, e como já é de praxe nas quartas-feiras, usamos verde pra homenagear o nosso Deus da Trapassa, e como já é de praxe também, deixem o like por favor, porque o seu like é muito importante pro YouTube ver que o nosso conteúdo é relevante, pra vocês receberem mais conteúdo do canal, e bom, pro canal crescer, né galera? Então, partindo pro início do nosso episódio, a gente vê logo na primeira cena, a Lady Loki, a nossa Sylvie, quando ela era criança, quando os agentes da TVA chegam e levam ela pra sede da TVA, pra ela ser julgada, bem como aconteceu com o Loki no primeiro episódio, mas, no caso, a Ravonna ainda não era juíza, ela ainda era só uma agente da TVA, como os outros, e é ela que leva a Lady Loki pra sede da TVA, mas a Sylvie, ela consegue roubar o Temp Pad da Ravonna e usa ele pra fugir. E aí, depois disso, a gente é transportado ali, direto, pra cena do Loki e da Sylvie, em Lamentes, né? esperando o fim do mundo ali, que a lua tá caindo, e aí, a gente tem um momento um pouco estranho, onde o Loki e a Sylvie, eles ficam se olhando, assim, se identificam com o outro, se reconhecem ali naquele final de mundo que tá acontecendo, e aí, de uma certa forma, parece até um olhar meio apaixonado. E, por conta disso, é criado um grande evento Nexus na Sagrada Linha Temporal, e aí, o pessoal da TVA consegue encontrar os dois naquele apocalipse, e leva eles dois prisioneiros. A Sylvie é levada pra um lado, e o Loki pra outro. E daí, o Mobius, ele vai interrogar o Loki novamente, sobre tudo que aconteceu ali na Mentes, sobre o que eles fizeram pra criar esse evento Nexus tão gigantesco, mesmo sendo um momento de apocalipse, e, no final das contas, ele joga o Loki em um looping temporal com a Sif, de um momento lá do passado dele. Pra quem não lembra da Sif, ela era uma personagem que aparece no Thor 1. E, enquanto isso, o Mobius tá indo atrás de respostas dentro da TVA. Ele tenta chegar na Ravonna e pedir pra interrogar a Sylvie também. Mas a Ravonna diz que a Sylvie é muito perigosa, que ela não pode ser interrogada. E aí, ele questiona também qual foi o paradeiro daquela primeira gente que tinha sido raptada pela Sylvie. E a gente descobre que ela acabou morrendo. O Mobius acha aquilo um pouco estranho, porque, quando o Mobius resgatou aquela personagem, ela tava só um pouco apavorada, assim, com toda a situação, mas ela tava aparentando estar bem. Então, o Mobius fica com uma suspeita. Sendo assim, ele volta e tenta interrogar o Loki novamente. E nessa segunda tentativa de interrogar o Loki, o Loki conta pro Mobius o que a Sylvie já tinha contado pra ele. Que eles eram todos variantes, que eles tinham uma vida na Terra antes da TVA. E que a TVA mentia pra ele sobre, bom, basicamente tudo. O Mobius, ele fica um pouquinho na dúvida, porém, é plantada aquela sementinha na cabeça dele de que talvez a TVA esteja escondendo alguma coisa. E aí, ele volta de novo pra Ravonna. Agora, eles estão comemorando, porque o caso foi encerrado, tudo deu certo. E as duas variantes que eles estavam atrás já estavam presas sob controle. E aí, nesse momento, ele troca de tape pad com a Ravonna. E aí, depois disso, ele sai da sala e ele começa a vasculhar no tape pad dela e descobre que aquela agente, que eles falaram que tinha sido descartada, né, que tinha falecido, na realidade, estava super bem e estava dizendo que ela tinha sido raptada pela TVA e que ela tinha uma vida antes daquilo ali. Ou seja, a TVA tirou ela do mundo dela e colocou ela ali pra trabalhar como uma agente. O Mobius descobre isso e ele volta correndo atrás do Loki pra tentar fugir com o Loki e os dois conseguirem bolar um plano e ajudar, de repente, a libertar a Sylvie pra, assim, juntos conseguirem derrubar a TVA, que estava enganando todo mundo. Mas é aí que a gente tem um momento bem triste na história. Pois então, na hora que o Mobius consegue retirar o Loki desse loop temporal e tá prestes a fugir com ele, a Ravonna já descobriu da troca dos tape pads e já tá com um pequeno grupo, um número de agentes, atrás do Mobius e do Loki. E é nessa hora que a gente fica muito triste, porque a Ravonna manda deletarem o Mobius e é assim que fazem. Eles deletam o Mobius do lado do Loki e a gente vê que o Loki fica bem abalado. Não! Isso, inclusive, porque na cena anterior, né, quando o Mobius vai chamar o Loki, eles praticamente, os dois aceitam que eles são amigos. Meio que fecham essa parceria, sabe? Fecham essa amizade. E a gente vê o Loki de novo sofrendo com a perda de mais pessoas queridas pra ele, né? Bom, e nesse meio tempo, enquanto isso tá acontecendo, a nossa caçadora B-15, ela tava falando com a Sylvie e ela leva a Sylvie de volta pra aquele primeiro apocalipse onde eles estavam, onde tava tendo aquela tempestade, que foi onde eles se encontraram pela primeira vez. E daí ela diz pra Sylvie, Ah, você implantou memórias na minha cabeça, porque desde que você me controlou, eu fico vendo flashes de uma outra vida. E a Sylvie explica pra ela que não, que aquela era a vida dela antes da TVA. A partir disso, a B-15 muda de lado, então, e agora ela passa a ajudar a Sylvie e o Loki. Aí, nisso, a Sylvie volta pra cela. E aí, junto, ela e o Loki são levados até os Guardiões do Tempo, né? Os três grandes lagartos. E aí, finalmente, o Loki, a Sylvie e a Ravonna chegam na frente dos Guardiões do Tempo. Daí, nessa hora, tem todo um momento de diálogo entre o Loki, a Sylvie e os Guardiões do Tempo, onde tem umas trocas de farpas ali. O Loki e a Sylvie estão prestes a serem executados, deletados. Porém, nessa hora, salvos pelo gongo, a caçadora B-15 aparece, trazendo a arma da Sylvie de volta. Ela dá a arma pra Sylvie. E, nesse momento, começa uma luta do Loki e da Sylvie contra os Agentes do Tempo e a Ravonna. Nessa luta, depois de boas trocas de chutes e socos e algumas espadadas, eles conseguem ganhar. E aí, a Sylvie, irritada com a provocação dos Guardiões do Tempo ali, dizendo que eles são nada, que eles são apenas variantes inúteis, ela pega e joga uma espada no pescoço de um desses Guardiões. E é aí que a gente tem uma revelação bombástica, mas que eu já tinha previsto, pelo menos parte dela, de que os Guardiões do Tempo, na realidade, eles são robôs, eles não existem e, provavelmente, eles estão sendo manipulados por um outro alguém. Seria esse outro alguém o Kang? Não sei. Mas eu já deixei aqui, no terceiro episódio, essa teoria, e ela tá cada vez mais próxima, hein? Após essa batalha e essa revelação de que os Guardiões do Tempo são apenas robôs, o Loki mesmo se pergunta, então, quem é que tá no controle da TVA? Mas, nesse momento, ele para ali a Sylvie, ele segura um pouco a situação e diz que tem uma coisa importante pra falar com a Sylvie, mas, antes que ele possa falar o que é essa coisa tão importante, a Ravonna, que ela não tinha sido morta, ela só tinha sido derrubada pela Sylvie, ela se levanta e deleta o Loki pelas costas. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Mas, como sempre, o Loki nunca morre quando ele morre. Coincidência? Acho que não! Após o Loki ter sido deletado, a Sylvie, ela tira a arma da Ravonna e exige pra ela que ela conte tudo sobre a TVA. E é quando o nosso episódio se encerra, e, após os créditos, a gente vê o Loki que ele não morreu de vez, ele não morreu de fato, e ele se pergunta onde ele tá. E daí, a gente só ouve uma voz dizendo que não, que ele não tá morto, mas ele vai tá morto se ele não vier com eles. E, nessa hora, a gente vê outras três variantes do Loki. E assim, pessoal, a gente termina esse quarto episódio com N possibilidades do que vai acontecer pros próximos, né? Agora a gente sabe que a TVA é uma farsa, então, provavelmente, a Sagrada Linha do Tempo talvez não seja uma coisa tão boa assim. Talvez o final dela seja alguma coisa que beneficie a pessoa que tava no comando da TVA até agora. A gente ainda tem que ver o que a Sylvie vai fazer com a Ravonna, porque, pelo que aparentou ali, a Ravonna sabe de algumas coisas a mais do que ela revelou pra nós até agora, e do que os próprios episódios revelaram pra nós até agora. E, além disso, temos essas três variantes do Loki aí chegando pra também colocar mais uns pingos nos is aí e nos dizer exatamente tudo isso que tá acontecendo. O que que significa, e como isso vai se relacionar também com os próximos filmes da Marvel, e com a Feiticeira Escarlate, que também vai ter um papel fundamental nesse próximo arco que tá chegando aí. Tem uma teoria rolando na internet que talvez a pessoa que esteja por trás da TVA seja letra A, o Kang, como a gente já comentou aqui, ou letra B, a pessoa que tá por trás da Miss Minutes. A própria Marvel confirmou que tem mais sobre a Miss Minutes do que foi mostrado até agora na série. Então as pessoas estão fazendo teorias por cima disso, porque o Loki mesmo falou no segundo episódio com ela e ele perguntou pra ela você é uma gravação ou é uma pessoa real? E ela disse um pouco dos dois. Então talvez a pessoa que esteja controlando esses hologramas da Miss Minutes seja quem esteja de fato controlando aqueles robôs dos Guardiões do Tempo e a TVA. E como isso se relaciona com o resto da Marvel? Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura. Esse título tá dizendo que até o final de Loki a gente vai ter o multiverso confirmado e a partir disso também provavelmente a revelação do próximo vilão e do que vai acontecer tanto no Doutor Estranho 2 quanto no Homem-Aranha 3. E provavelmente, mais pra frente, um novo Vingadores com uma nova formação desses personagens que estão chegando aí. E assim, pessoal, a gente vai ficar só na dúvida do que vai acontecer no próximo episódio que provavelmente vai mostrar dois caminhos aí diferentes, né? Que seriam a parte da Sylvie com a Ravonna e a parte do Loki com as suas outras variantes. Tomara que não só o Loki não tenha morrido quando foi deletado, mas também o Mobius pra gente ter de volta o Owen Wilson que, eu tenho que ressaltar aqui, nesse episódio mandou bem demais. Estavam com as piadas bem certinhas em dia. E outra coisa também. Se não tivermos o Mobius andando de jet ski até o final dessa série, é tristeza. Eu não assisto mais a Mari. Se o Mobius não andar de jet ski até o fim do episódio 6, eu não assisto mais a Mari. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês sempre receberem as notificações de quando tem conteúdo novo. Pra vocês sempre te latarem por dentro de tudo do canal. E assim, pessoal, a gente se encontra no próximo vídeo de análise de Loki ou então vocês já podem clicar em qualquer outro vídeo aqui ou playlist que vão estar aparecendo agora na tela e fazer uma maratona Netflix aí, tá? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um beijo pra todo mundo e até a próxima.